Uma das dúvidas mais frequentes que surgem para a gente aqui na Vanguard toda vez que tem modelo novo no mercado é se o cliente que tem o modelo anterior, o semi novo, deve vender esse carro e partir para a compra do novo modelo. E a grande dificuldade que a gente tem de responder essa pergunta é tentar identificar na verdade o que vem por debaixo daquele para-choque novo ou daquela central multimídia 2 polegadas maior. O que realmente o carro entrega de mais desempenho em termos de motor ou freio. E o que a gente vê na maioria dos casos são pequenos incrementos de 10 a 15% na potência do motor ou no desempenho do conjunto dinâmico mas sempre cobrando geralmente o dobro ou o triplo do valor do semi novo. Mas em alguns casos por debaixo daquela casca um pouco cansada do semi novo nós temos um gigante adormecido com potenciais absurdos de melhoria esperando para ser acordado. Nesse vídeo a gente vai contar a história de um deles, nós vamos contar a história daquela BMW Z4 e embaixo do capô desse carro nós temos o N54, um gigante adormecido. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, ativa as notificações porque a gente ainda vai lançar diversos vídeos desse carro e você não pode perder nenhum e também já deixa a curtida aí para ajudar com o canal, certo? Vamos à resposta da pergunta, vem com a gente! Bom, então para quem acompanha o canal já há algum tempo, provavelmente já viu esse vídeo aqui que eu vou deixar que é o vídeo do escapamento de titânio, que a gente explica como é que o titânio como material se comporta quando ele é empregado no escapamento, foi na verdade no escapamento desse carro que a gente explicou o funcionamento aí do titânio. Esse carro na verdade, para quem assistiu o último vídeo, viu que a gente estava na fase aqui de amarração e esse carro deu uma assumida no canal porque a gente levou ele para fazer a instalação de todos esses upgrades visuais de body kit que transformaram completamente o design da Z4 que era um carro com linhas mais femininas e agora está completamente diferente Vamos falar então desses upgrades que a gente fez aqui também Aqui uma tampa completa, 100% de fibra de carbono com o spoiler integrado, a gente consegue ver essa curvatura bem mais acentuada funcional também Na parte de para-choque, esse cara está com um kit completo da Rowen Os escapamentos fazem parte do body kit, os escapamentos, os PDCs aqui funcionais Difusor também de fibra de carbono e integrado nós temos uma lanterna no estilo Fórmula 1 Aqui dá para ver que as ponteiras foram feitas para encaixar nesse para-choque Depois continuando, nós temos junto desse body kit ainda, nós temos aqui as saias laterais Então essas saias também em carbono, integradas, todas foram pintadas na cor do carro Aqui também as capas de retrovisor também em carbono Dentro do carro nós também temos o volante O volante foi atualizado por esse volante quadrado Também em fibra de carbono com a bitola maior Tudo funcional, o airbag, os comandos de multimídia E vamos lá para frente também, que ainda tem mais coisa de carbono nesse carro E continuando com o estilo, assim que a gente vê lá atrás Mais um capô com acabamento de fibra de carbono e também um para-choque novo Com spoilers funcionais e entradas de ar também Para alguns radiadores de óleo extras que a gente instalou nesse carro Mas falando de radiadores de óleo, então vamos falar o que tem na verdade aqui embaixo Que é o foco do canal, que é o que interessa para a gente Se você gostou do estilo, ele é bem polêmico, bem agressivo Posta aí nos comentários, deixa o seu comentário do que você achou do visual novo dessa Z4 Mas vamos falar do motor, vamos falar do BMW N54 Que está nessa Z4 35i Que é um gigante adormecido e aqui na vanguarda a gente acordou ele Então aqui eu tenho o BMW N54 Que é a grande estrela do projeto É o que dá o potencial de gigante para esse carro Em resumo, aqui a gente está falando do N54 com estágio 3 São ups de turbinas, a gente escolheu aqui ainda manter duas turbinas Não partir para uma solução de single turbo Porque esse carro, a aplicação, o uso desse carro vai ser em track day Então a gente está buscando uma entrega com spool bem rápido E não ser aquele carro muito arisco, arisco demais Com aquela turbina que decola muito rápido, mas só em altas rotações O que a gente quer é mais um torque constante Por isso que a gente optou por mantendo o sistema de duas turbinas Todo o sistema de pressurização também foi melhorado aqui O charge pipe foi customizado A gente trocou a válvula de prioridade para uma válvula da Tial O sistema de intercooler é o maior que tem no mercado É um intercooler de 7 polegadas Enorme, bem parrudo O sistema de radiador de óleo Que é um problema no N54 Está resolvido Nós instalamos um sistema duplo Então são dois radiadores de óleo Cada um localizado aqui nessas entradas no para-choque Sistema de escapamento Nós temos ali downpipes de 3,5 polegadas Depois um sistema de catchback de titânio Que a gente já falou no outro vídeo Sistema de alimentação de combustível Temos uma bomba de baixa Uma bomba elétrica com uma vazão maior Junto com o sistema, uma bancada secundária Que nem a gente tem lá no EA88 Aqui a gente tem uma controladora externa Como se fosse um outro módulo Que cuida dessa alimentação complementar de combustível Para a gente chegar nos níveis de potência Desse projeto iniciais Aqui a gente está montando uma receita Que vai ser dosada aos poucos E tudo isso é feito com a nossa calibração customizada Então vamos falar dos resultados desse carro E do nível de potência que a gente está agora nesse projeto Vamos lá Então como eu disse lá na frente Isso aqui é um kit inicial A gente está explorando por volta de 1,6 bares de pressão Dessas turbinas Que podem empurrar muito mais Mas aqui é uma ideia Para a gente acompanhar o desenvolvimento do carro Que vai ser utilizado em track days E em outras competições E soltando aos poucos O potencial total desse carro Que tem muito mais do que um body kit motor Também tem modificações aqui na suspensão e freios Então nesse estágio atual desse kit Com 1,6 de pressão de médias A gente está falando de 500 cavalos de roda Aproximadamente E 70 kgf de torque A gente está estimando no motor Nesse setup Por volta de 600 cavalos No motor E aí você vem e pergunta Puxa, como é que é Dirigir uma Z4 Com 70 kgf de torque E os seus 600 cavalos É bem mais domável Do que você imagina Por causa do kit Que a gente instalou nesse carro Também em suspensão e freio Bom Como que é dirigir o carro Que nem eu disse Esse carro não tem só um motor De 600 cavalos A gente também fez modificações aqui Na parte de suspensão E também na parte de freios Na parte de suspensão A gente instalou um kit de barras Estabilizadoras bem mais grossas Bem mais capazes de lidar Com a torção E a inclinação da carroceria No sistema de amortecimento A gente tem um sistema de coil over Que permite um ajuste Muito melhor desse carro Tanto em níveis de altura Como controle de ângulos E rigidez Então a gente vai ter Bastante liberdade aqui Para configurar a suspensão do carro Para as suas diversas aplicações Como por exemplo Esse carro vai ser utilizado Em track day Que nem eu falei E ainda falando de track day A gente também fez um upgrade No sistema de freios desse carro Um upgrade até um pouquinho exagerado São kits da dianteira E na traseira Na dianteira a gente tem Um kit de 8 pistões Que é um sistema que Já transforma a capacidade da Z4 Que é um carro relativamente leve Dá uma capacidade de frenagem Muito além Na verdade A gente utilizando aqui Já metade do sistema A gente já viu o sistema De ABS E estabilidade Entrando Corrigindo a trajetória do carro Porque o sistema é muito Forte mesmo Mas agora eu estou aqui Na rodovia Marcha alta Estou aqui na 7ª marcha Em velocidade de cruzeiro O carro é extremamente dócil A própria suspensão Ao contrário de que muita gente acha Esse kit coilover Ele dá uma firmeza Para a suspensão muito grande Mas não deixa o carro duro De maneira que eu estou aqui Na rodovia Só aproveitando Estou usando pouco potência do motor E o carro é extremamente confortável Extremamente prazeroso Dá com grande tranquilidade Para a gente fazer aqui Viagens muito longas Mudar e fazer um interestadual E dificilmente aí Eu vou me sentir cansado Nesse carro E aí a gente volta Para a pergunta inicial do vídeo O que vale mais a pena Se é por exemplo Comprar a Z4 nova Com motor B58 Uma carroceria nova Que está cobrando aí Duas a três vezes O valor desse carro atual Original Ou pegar esse carro Investir metade desse valor E transformar completamente o setup E trazer esse carro Para um nível de desempenho Que dificilmente Na verdade com certeza A nova Z4 não vai conseguir atingir Apesar de que a Z4 tem Um motor maravilhoso Que é o B58 A nova Z4 Que eu vou deixar um card aqui De um carro aí Falando um pouquinho mais Sobre esse motor É lógico que O que mais vale a pena Vai variar muito De pessoa para pessoa Nós estamos aqui Num setup Cujo nível de desempenho Não se encontra Em nenhum carro original Hoje E também vale dizer Que esse nível de desempenho Não é possível Em qualquer carro A gente tem alguns motores Específicos Que conseguem chegar Nessa cavaleia Com pouco investimento O N54 É um deles Que está equipando Essa Z4 Outros que me veem Aqui na cabeça De várias marcas O EA88 2.0 TSI O 2.5 Também os 5 cilindros Do RS3 Do TTRS Também é uma plataforma Muito capaz Depois partindo ali Para os 6 cilindros Todos os 6 cilindros Da Porsche E o B58 Também da BMW Partindo ali Depois para os 8 cilindros O novo motor da MG O 4.0 M177 Todos esses motores São motores Muito capazes Que daqui a pouco tempo Com a desvalorização Natural Desses carros A gente vai ter A capacidade De montar Esse tipo De Projeto Esse tipo De setup Que É extremamente Prazeroso São forças Aqui Que o corpo O freio De performance Então é natural Que ele faça Essa vibração Porque você vê Partilhas Bem agressivas Mas há um nível Aqui de desempenho Que Não se encontra Hoje no mercado Naturalmente Você não vai Numa concessionária Que consegue comprar Algo parecido Com isso Em termos De investimentos A gente já está falando De a metade De uma Z4 nova Enfim É uma resposta Para cada um Responder Cada um É responsável Pelos seus gostos E pelos seus investimentos E aqui A gente tem Um bom exemplo De um certo nível De experiência Bem raro No mercado No fim Talvez O destino De todos Os designs Não salva exceções De poucos carros Que realmente Se tornam clássicos Com o passar Do tempo É Todos esses Desenhos Ficarem antigos O carro Ficar cansado Visualmente Mas por outro lado Certas coisas Também não ficam Defasadas Um 6 cilindros Em linha Biturbo Tração traseira 70 kg Força de torque Um setup De chassi Freio Para lidar Com todo Esse desempenho É uma receita Atemporal Eu acho Que esse carro Aqui Dificilmente Vai cansar Tão cedo Assim Certo Se você quiser Acompanhar A história Desse carro E ainda Acompanhar Todas as Modificações E os vídeos Que a gente Vai fazer Com esse carro Na pista E acompanhar Todo esse processo Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreve Agora E ativa As notificações Para você Não perder Nenhum Dos outros vídeos Também Não deixa De deixar Curtida Para a gente Esse é um Projeto Bem especial Para a gente Um setup Bem único Bem exclusivo E Bem divertido Também Certo Esse vídeo Fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta É a Avantgarde Eu sou o Guilherme Tchau 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 Tchau